Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós, uma vez mais, conversando sobre a mediunidade. Hoje o programa é posterior às comemorações natalinas. E com certeza, amigos, para nós, espíritas, médios, esse sentido do Natal, ele vai crescendo dentro de nós. Com certeza, pensamos muito na figura de Jesus. Embora muitas vezes tenhamos tido algumas dificuldades, sabemos que há companheiros que têm dificuldades, tendo em vista que não estão junto a um grupo familiar, ou a um grupo de amigos, que ainda não despertaram para esse sentido. Mas é muito interessante porque temos aquela expressão tu e a tua casa, onde estiver um, já vai fazer diferença. E com certeza, meu irmão, meu amigo, que esteve nas comemorações com fraternizações natalinas, mesmo no ambiente hostil, pode ter certeza que você representou um ponto de luz. e num determinado momento, o significado da sua presença vai florescer e vai ter importância na mudança de valores, na aquisição de novos conceitos. Meu nome é Deusa Nogueira, estamos aqui pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, conversando sobre a mediunidade. E hoje, já que estamos num período pós-festas natalinas, a gente vai começar a pensar um pouco na questão de nós e a casa espírita. Sabemos que algumas casas espíritas estão em recesso, mas esse recesso não é o recesso do nosso afeto, da nossa gratidão, da nossa reflexão. E eu gostaria de oferecer aos amigos queridos que nos ouvem, já que de nós mesmos a gente tem pouca coisa, uma página do nosso doutor Herman. Doutor Herman é um dos diretores espirituais da nossa casa espírita, o Centro Espírita Leão Deni, e havia um momento em 78, naquela década, ainda temos até hoje, a chamada aula extra. Só que a aula extra das obras de André Luiz, hoje para a nossa companheira Alda, a nossa companheira Nagai, ela foi adquirindo um formato diferenciado. Mas naquele momento, éramos nós, médios, íntimos da casa, e por haver aquela intimidade, aquela privacidade toda, em muitas ocasiões, os espíritos se manifestavam e comunicavam com a gente. E algumas mensagens foram gravadas, e a gente com muito carinho, reuniu algumas delas, nessa obra Foco de Luz. Foco de Luz é um livro editado pelo Centro Espírita Leão Deni, que tem diversas mensagens. Pela psicofonia do nosso querido Altivo Panfiro, que foi um dos médios, que é o grande fundador, o grande que a gente fala é grande, é pelo afeto, tá gente? Não é nada de imperialismo, nada disso não. É porque a gente teve a oportunidade de conviver com esse irmão, aprendemos muito, acerca da fidelidade, acerca da renúncia, acerca do ideal espírita cristão. Então, ele acaba sendo alguém com muito significado para as nossas almas. E nessa página, nesse livro, nós temos uma página que eu acho que é muito boa, que é Nós e a Casa Espírita, de Dr. Erma. A gente vai lendo aos pouquinhos, e a gente vai, dentro do possível, comentando também. Foi colocado, no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no belíssimo capítulo 17, Sede Perfeitos, né? Item 7, quinto parágrafo, assim, que fala sobre o dever. É uma mensagem de Lázaro, que fala sobre o dever. O dever, é o resumo prático de todas as especulações morais. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo, na sua própria causa. E começa a doutora Erma assim. Queridos irmãos, Jesus esteja presente, entre todos vocês, nesta noite de paz, de estudos, e de preces. Compreender o trabalho no bem. Eis uma das metas principais de determinados livros, o nosso irmão André. Como nós falamos na hora extra, se falava muito, é os livros estudados, de André Luiz. Então, ele coloca aqui um ponto que a gente, às vezes, lê André Luiz, estuda André Luiz, mas não é assim, nos apercebemos tanto, que é a necessidade de compreendermos o trabalho do bem. Porque André Luiz, ele traz de uma forma muito prática. E quando ele traz a vivência do bem, e até a ausência dessa vivência, fica bem claro pra nós, essa possibilidade, essa grande alternativa na nossa vida de encarnados e desencarnados. Então, doutora Eman fala sobre essa compreensão. Porque quando eu compreendo, gente, eu não olho o trabalho do bem como uma obrigação, como um peso, como algo que eu tenho que fazer, porque senão eu vou ficar doente, ou eu vou ficar perturbado. Eu vou ter um encaminhamento diferente do meu pensamento e do meu sentimento dentro da tarefa. E quando a gente fala na tarefa mediúnica, é muito importante essa compreensão de que não estamos fazendo favor nem para cada espírita, nem para o diretor, e nem para os espíritos. Estamos, ao contrário, sendo favorecidos pela belíssima oportunidade. Então, continua o nosso doutor Eman falando. Compreender que existe, junto do homem, bênção pelo esforço feito. E se pudermos dizer, tristeza pela ausência do serviço. A gente faz um parêntese. Quando o Chico Xavier, ele diz que ele não viu maior dor na espiritualidade do que médio chorando pelo tempo perdido. Olha só, meus amigos, Chico Xavier, ele foi esse médio fiel, que trabalhou, mas a mediunidade é neutra. Então, a gente, às vezes, olha o lado florido, luminoso, da mediunidade de Chico Xavier. Mas a gente vê que ele teve o lado dolorido. Ele teve contato com espíritos sofredores, espíritos necessitados, espíritos sofridos, espíritos atormentados. Então, ele teve contato com muita dor. Para ele dizer que não viu dor maior na espiritualidade do que médio chorando pelo tempo perdido, é porque isso é muito sério. É porque a ausência de trabalho, ela tem um peso muito grande com todos nós que nos comprometemos, que pedimos, que aceitamos na tarefa mediúnica um ponto de contato com o bem, uma necessidade de reorganizarmos as nossas mentes, as nossas vidas. Então, quando o doutor Herman fala, né, a tristeza pela ausência do serviço, e aí alguém fala, assim, mas eu tenho muita tristeza na Terra. Tudo bem. Só que a gente na condição de encarnado, vamos lembrar, meus amigos, que o corpo físico é um grande abafador. A gente tem as próprias preocupações da vida material, elas fazem, né, com que nós, assim, nos organizemos de uma forma diferenciada. Ela faz com que nós nos distraiamos, vamos dizer assim. Temos os cuidados com a higiene, os cuidados com a alimentação, os cuidados com as atividades para a nossa subsistência, os diferentes contatos, então, tudo isso, muita vida, eu estou triste, sim, mas eu tenho que fazer uma compra, eu tenho que preparar um alimento, eu estou cuidando do meu corpo, então, eu tenho, assim, válvulas de escape para essa dor. Na vida espiritual, eu não tenho corpo físico, eu tenho o corpo mais materializado que é o perispírito, mas que, na verdade, ele guarda as sensações. E o livro dos espíritos nos fala que essas angústias morais, elas são muito mais pungentes do que as dores físicas, então, não vamos ter ilusões, meus amigos. As dores que sentimos no plano espiritual, pelo arrependimento, pela tristeza, pelo dever não cumprido, são bem mais pungentes, bem mais fortes do que todas as dores materiais. Vamos prestar atenção no aproveitamento desse tempo. E aí, continua a doutora Erma dizendo nessa página, nós e a casa espírita, que está no livro Foco de Luz. Fazer entender que os que sabem perseverar, conseguirão paz de consciência, porque souberam vencer a si próprios. Aí está se dirigindo a obra de André Luiz, mais a gente pode colocar na nossa vida. Quem perseverar vai conseguir paz de consciência. Despertar nas almas fracas a força é preciso para saber encaminhar com firmeza. Libertar a consciência de conceitos das como. E aí ele vai fazendo assim um resuminho dessa obra de André Luiz, da utilidade dela dentro da compreensão do trabalho no bem. preciso sempre de paz e espírito junto a mim para seguir adiante. Gente, a gente às vezes se estinga muito autônomo, muito soltinho e a gente às vezes acha que precisa de muita coisa. Eu estou gravando esse programa na minha casa, mandando para as rondas Amiga da Rádio de Janeiro e hoje pela manhã a gente teve que dar um pulinho no mercado, tendo em vista que os companheiros saibam daquela carreata de Natal que sai do Tereza da Dábila e sai daqui. E eu fui ver um detalhezinho no mercado e fui bem cedo porque eu não queria pegar fila nada disso. Bem, meus amigos, e estava cantando aquela música sobre Adeus Ano Velho, Adeus Ano Novo, que os sonhos se realizem no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde, para daí vender e quem me conhece sabe que eu não gosto dessa música. Porque parece que o dinheiro e a saúde vão resolver tudo. Quando, na verdade, ele vai falando aqui que para eu caminhar bem eu preciso de paz. Gente, paz. A paz a gente consegue através de quê? De uma consciência edificada no dever cumprido. essa é a paz que a gente precisa, né? E a gente precisa também, a gente precisa muito também de saber que existem amigos espirituais que caminham junto a nós. Quando eu tenho essa certeza que eu tenho um espírito protetor, que eu tenho um guia espiritual, que de acordo com o meu pensamento, meu sentimento, a minha vontade, eu poderei atrair espíritos para junto de mim? E se a minha vontade é firme, é forte, é estar centrada no bem, eu com certeza, seja eu quem for, eu te contarei com a assistência abnegada dos bons espíritos? Meus amigos, isto é tudo na vida da gente. Então, é essa consciência que a gente precisa edificar no coração. É essa consciência que vai dar para nós uma autonomia centrada, não nas questões puramente transitórias, mas uma autonomia centrada no bem a fazer, na beleza, na segurança que esse bem nos traz. Bem, amigos, estamos pela querida rádio e abençoada da Rádio Rio de Janeiro no programa Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e hoje a gente está conversando um pouquinho sobre uma mensagem do Dr. Herman. Dr. Herman é um dos diretores espirituais do Centro Espírita Leão Deni e no livro Focos de Luz ele fala sobre nós e a casa espírita. A gente está aproveitando um pouquinho que algumas casas estão em recesso, alguns médios estão em férias, mas a gente não pode esquecer que não existem férias morais. As férias são um episódio importante de refazimento na vida material, mas moralmente a gente não está de férias. Então, ele está falando aqui da amizade e como é que eu conquisto amigos, gente, pelo bem a fazer, pelo bem feito, pelo carinho, pelo respeito junto aos meus irmãos. e aí ele diz que eu preciso ter sempre a paz para saber que eu tenho espíritos para seguir adiante, mas certas criaturas mostrando fraqueza de caráter falam assim, bem que eu quis, mas não pude prosseguir porque me faltou apoio. também este é um dos objetivos dos livros que a André Luiz traz. Gente, nunca falta apoio, nem para o bem, nem para o mal, mas eu tenho que definir qual é o tipo de apoio que eu quero, o que eu espero, o que eu preciso, o que eu conto receber. E aí ele diz, na realidade, muitos de nós precisamos sentir a solidão para prosseguir. Muitos precisarão sentir a pedrada para caminhar. Muitos precisarão ser testados na sua sinceridade para continuar no serviço. E muitos se afastarão em função mesmo da treva que envolve sempre o homem terreno. Então são posturas que eu começo a selecionar no meu dia a dia quando eu não tenho a consciência da bondade divina. quando eu não trabalho a mediunidade no sentido moral, no sentido espiritual, no sentido de elevação. Porque às vezes eu exerço a mediunidade puramente no sentido técnico, no sentido do mecanismo, no sentido da obrigação. E eu não penso nas consequências morais que a mediunidade traz para o meu coração. E aí eu acho que eu estou recebendo muita pedrada, que eu não estou ressentindo apoio, não tenho apoio nenhum, que estão me testando demais, que eu já faço um favor de ir lá naquele dia tal, é muito teste. E aí eu acabo, gente, muitas vezes me envolvendo pelas trevas. E aí vamos observar o conceito belíssimo que o doutor é, manda o médium. Ele fala, o médium de hoje está perfeitamente enquadrado no ensino de Jesus na parábola do semeador. Somos aquela figura da semente que cai no chão ou se deixa ser destruída ou ainda sem muita profundidade nos conceitos que traz dentro de si. E aí eu aconselho a todos nós a procurarmos a parábola do semeador e pensar que tipo de solo estou tendo. Aquele solo que a semente nem cai e as aves levam. Aquele solo que brota logo pelo euforismo, pelo entusiasmo, mas porque não tem muita profundidade, surgiu a dificuldade, surgiu a dor, surgiu outro programa, eu abandono a tarefa. Aquele solo que está produzindo. Eu tenho que ver a minha produção. Eu não sou obrigada a produzir igual a ninguém. mas eu sou responsável pela produção dentro dos recursos que eu tenho, dentro das possibilidades. E aí ele continua. Neste final de ano, diz doutor Herman, é justo todos aqueles que se acham ligados à casa espírita, é justo que todos se auto perguntarem até onde vai o sentido da minha atividade, do meu conhecimento, de minha tolerância ou intolerância, de meu ajuste às diretrizes doutrinárias, da minha compreensão ante a dor do próximo. E é justo perguntar onde estamos falhando. Quanto tantos exemplos nos chegam às mãos. Então, ele vai nos convidando aqui a uma introspecção, já que a gente está no finalzinho de ano, não estamos numa tarefa mediúnica direta, vamos pensar um pouquinho. E aí ele diz, muitos médios do lado de cá, espíritas inúmeros, choram por terem perdido o tempo, não o sabendo aproveitar corretamente. Hoje, quando o ensino dos espíritos se acha tão adentrado na terra dos homens, quando os espíritos se comunicam de maneira perfeita por muitos médios, de maneira imperfeita por outros tantos médios, mas sempre mostrando que existe alguma coisa do plano espiritual e aquele que estiver disposto a analisar tirará mesmo de uma mensagem errada, negativa, uma lição para si. Hoje repetimos, quando criaturas têm tantas possibilidades, é justo indagar, ou melhor, é justo que cada um indague de si próprio. Estarei ajudando em que? A casa espírita. Estarei esperando o que da casa espírita? Como estou compreendendo a casa espírita? Como me comporto na casa espírita? Com que objetivo trabalho na casa espírita? E por que estou na casa espírita? As horas se sucedem, os dias correm, o homem aproveita ou não as lições da vida, mas a verdade da qual ninguém poderá fugir, todos os dias encararemos a própria consciência de um juiz severo que se chama nós mesmos. E junto a esse estudo, a esse juiz, nós nos veremos tais quais somos, com os erros, com as justiças que tivemos, com a compreensão, com a paz. iremos nos ver diante desse espelho amigo, mais severo, e ali nesses instantes teremos paz quando dissermos assim, se estudo o que me era possível, com espírito de liberdade, sensibilidade, amor, ou nos autoacusaremos quando sentimos que não soubemos vencer as dissensões, as rivalidades, as incompreensões, os desajustes, o mal, enfim. Compreendamos de vez, definitivamente, que cada um de nós traz no seu coração mensagens boas, superiores, equilibradas, positivas, mas que precisam ser muito meditadas, seguidas, analisadas por nós mesmos. Assim, queridos companheiros, esses contatos dos últimos com a coletividade, após a festa que o homem classifica como o Natal de Jesus, meditemos e perguntemos, estamos com Jesus? Com os homens? Com Jesus apesar dos homens? Com Jesus para servir aos homens? Eu vou ler de novo. Estamos com Jesus com os homens? Com Jesus apesar dos homens? Com Jesus para servir os homens? Ou ainda buscando a Jesus corrigindo-nos, reamparando-nos, sustentando-nos no bem, sendo fiéis com o mesmo Cristo? Ou se estamos na posição de apenas acompanhante do Cristo, dizendo que estamos com a mensagem no coração, quanto na realidade estamos com ela apenas na boca, porque se estivéssemos com ela no coração, certamente seria outra a nossa atitude. meditemos e não esqueçamos, estamos diante de uma oportunidade superior a nós mesmos, oportunidade de luz, de trabalho, de entendimento. Estamos como? E fazendo o que desta oportunidade? Justo é meditarmos nisto. Deus fique com todos. É Herman, aula extra dos dias, dos livros de André Luiz, em 12 de dezembro de 1978. E assim, queridos, com essa mensagem luminosa, dada no antes do Natal de 78, nós estamos, após o Natal de 2019, fazendo esse generoso exercício de meditação. Com esse espírito, que para nós, do Leão Deni, de outras casas, e para o movimento espírita, tem simbolizado, assim, um benfeitor, um amigo, um orientador, um irmão, sempre pronto a nos ajudar e a nos entender nas nossas vacilações. Amigos, excelente tempo de reflexão. Que as vibrações do Natal de Jesus possam continuar vibrando em nós. Brilhe a nossa luz, floresça a nossa semente de trabalho, de esperança, de renovação, de paz, de equilíbrio, de entendimento, de coragem para recomeçarmos tantas vezes quanto a se fizerem necessárias. Não nos esqueçamos, Jesus não desiste de nós. A espiritualidade que nos ama, investe em nós. Dias luminosos de paz e de esperança. Fiquem com Deus. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.